Olá, nós estamos aqui exatamente na área que está sendo construída o BRT. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês e vamos passar juntos sobre o viaduto, o primeiro viaduto que foi liberado no dia 23 de dezembro, que liga exatamente essas obras aqui do metrô da Avenida Antônio Carlos. Então aí, vamos subindo, passando pelo viaduto e saindo de todo o engarrafamento e em questão de minutos estaremos chegando na parte da Pituba, ao lado do parque da cidade. Então, isso está sendo aquela recompensa que nós acabamos de ter por termos tido a paciência de aguentar estas obras durante alguns meses. Aqui do lado direito se encontra o parque da cidade. Aqui você indo em frente, você já sai na Pituba, você está no bairro do Itaigara, mas você já vai indo em frente, você sai na Pituba. Então, vocês viram que ficou muito rápido esse complexo de viadutos, é chamado de João Gilberto, em homenagem ao nosso músico baiano, que faleceu há pouco tempo. Então, do BRT, eles vão ter três viadutos e dois elevados. Então, esse foi o primeiro que foi entregue e eu vou mostrar para vocês o segundo e a vantagem que nós estamos tendo com este segundo viaduto. Então, esse é o viaduto que liga a Avenida ACM, onde estão sendo construídas as obras do BRT, ao parque da cidade. Então, uma coisa que você fazia uma volta enorme, passando uns 15 a 20 minutos, você, em menos de cinco minutos, você chega nessa parte do parque da cidade. E depois nós vamos ter a terceira fase, vai aqui do parque da cidade até a Pituba. A segunda é a que vai lá de onde estão começando as obras até a Lapa. Então, se vocês gostaram das informações, vocês dão um like e se inscrevem no canal. Muito obrigada!